Pessoal, voltamos novamente. Conseguimos resolver o problema da renderização utilizando o OpenGL. O problema se deveu a uma incompatibilidade do OpenGL, das bibliotecas OpenGL que estavam instaladas e o Windows 10. Então, infelizmente, apesar de serem softwares proprietários, mas estão aí as incompatibilidades. Então, com incompatibilidade não existe só no mundo Linux. Muito bem, vou mostrar para vocês aqui algumas renderizações em 3D. Vamos pegar aqui, mudar uns parâmetros aqui de 800 para 600, para aparecer uma janelinha bonitinha. Vamos rodar, vamos executar. Olha aí pessoal, que bacana. Então, vou parar aqui a execução. Vamos pegar mais um. Esse aqui é bacana. Vamos rodar aqui. Vamos rodar aqui. 600 por 600. Executar. Então, está aí. Rotacionando um objeto 3D. Um retângulo, quase um quadrado na realidade. Vamos parar aqui a execução. Então, todos eles por enquanto em Java. Porque nós precisamos resolver primeiro o problema do Java para depois resolver outros problemas. Então, qual era o problema pessoal? Incompatibilidade. No caso, a incompatibilidade da versão Java 8. O que estava rodando, que estava rodando, certo? Que eu mostrei para vocês, né? O que eu tenho aqui rodando? Java 7. Vamos aqui para Java mesmo. Java Version. Tem o Java 8. Java 8. Então, é incompatível o Java 8 com o OpenGL que está instalado nesse Windows 10. Certo? Como que a gente resolve esse problema? Com esse software aqui chamado de ADK. Tá? ADK. ADK. Windows Assessment and Deployment Kit. Que vocês vão baixar nesse link aqui, que eu vou deixar o tutorial para vocês. Esse link aqui. Get Started. ADK Install. Vocês vão vir nessa janela aqui. Essa primeira janela que abre aqui, ó. Do instalador. Vocês vão deixar marcado somente essa opção aqui. E vão clicar em Install. E aí vão cair, depois de instalado, nessa janela aqui, ó. Tá? Já está instalado. E aí então, aqui em Custom Databases. Nessa primeira base de dados que tem aqui, vocês vão clicar com o botão direito do mouse. E depois vão selecionar Create New Application Fix. Nessa outra tela que aparece, ao invés de Python, vocês vão digitar Java. E vão indicar o caminho do executável do Java. Dessa forma aqui, ó. Por exemplo aqui. New Database. Create New Application Fix. Java. Indica o caminho onde o Java está. Esse Java.exe. Que no meu caso, estava lá naquele caminho. Que eu já mostrei para vocês. Já expliquei. Nesse caminho aí. E avançar. Tá? Chegou nessa tela aqui. Então, nessa tela, você digita a tecla W. Vai cair nessas opções de Win. Você vai escolher. Vai selecionar, sem clicar aqui, ó. Sem ticar. O Win 81 RTM Version Line. Tá? Então, dessa forma aqui, ó. Win 81 Version Line. Sem clicar aqui. Avança. Novamente. Clica lá no W. Win 81 RTM Version Line. E aí, clica aqui em Parameters. Tá? Depois de clicar em Parameters. Sem ter ticado lá. A opção. Nessa caixinha. Module Name. E aí, você vai selecionar. Você vai utilizar esse nome aqui, ó. IG4. ICD64.dll. Você vai colocar lá. Como Module Name. E vai clicar em Add. Ok. E aí sim, que você vai ticar aqui, ó. Tá? Ticou. Botão Avançar. É ativado. Avança. Deseleciona. Todas as opções. E deixa selecionado somente. O Company Name. E o Product Name. E concluir. Concluiu. Esse cara vem pra cá. Tá? E você vai clicar em Save aqui. Vai dar o nome Java. E vai ser salvo um arquivo. Um arquivo SDB. Um arquivo como esse aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Java.sdb. Tá? Que você vai abrir também. Depois de salvo. Você abre ele. E vai aparecer aqui. Depois disso. Você vai. Deixa eu clicar aqui. Close. Não. Você vai clicar aqui em Install. Instalou. Deu ok. Aí o seu Processing. Já vai estar em modo de compatibilidade. Para renderizar gráficos em 3D. Utilizando a interação do Java com o OpenGL. Tá? Então como a gente já mostrou pra vocês aqui. Já demonstrou pra vocês isso. Né? Então clicou aqui no Processing. Abriu o Processing aqui. Se na sua máquina estiver instalado. Os Drivers OpenGL. Irá funcionar. Tá? Da forma como nós estamos indicando aqui. Tá? Então vamos dar um Run aqui novamente. Para que vocês vejam. Olha lá. Parar. E sim. Java Python. Tá aqui. Novo. Aqui no modo Python. No ambiente no modo Python. Fechar a janela anterior. Sem salvar. Vamos aqui abrir. Alguma coisa em Python. Tá aqui. Exemplo. Python Bitmap. Ok. Isso aqui não precisa. Aqui a janela anterior. Executar. Pronto. Pronto. Tá aí alguma coisa já em Python. Tá? Vamos pra mais outra. Mais outro exemplo aqui em Python. Vamos ver se a gente encontra. Exemplos. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Repeat String Mandelbrot Game of Life Fractal Tree Rotation Isso aqui eu não preciso mais Isso aqui também eu não preciso mais Somente o Fractal Tree Rotation Vamos executar aqui Tem alguma coisa que está faltando aqui Alguma biblioteca Baseline Not Defined Draw a Fractal Tree 3.4 Deve estar faltando alguma coisinha Alguma biblioteca Vamos para outro exemplo Draw a Clock Olha aí Certo Então rodando Rodando bacaninha Parar Então Python aqui Ele foi instalado aqui Adicionado o modo Python Aqui em Modes Python Mode for Processing 3 Então ainda não fizeram Fizeram o Python Pro Processing 4 Por isso que ele só funciona no 3 Por isso que a gente teve que voltar Não sabia disso A gente voltou para o 3 Aí tivemos que voltar também O JDK11 para o JDK8 O biblioteca JDK8 Além disso nós instalamos Algumas coisas de 3D O Extruder O Shape E mais alguma coisa aqui Vamos ver O que mais que eu instalei Shapes 3D E export for processing Tá Então se vocês quiserem Explorar outras bibliotecas Aqui né De repente Pode ser que os exemplos lá Dependam de bibliotecas Que estejam aqui Então isso tem que ser explorado Também Tá pessoal Então por enquanto É isso Fizemos aí O O processo em renderizar Utilizando a interação Do Java com OpenGL Tá Então é isso Por enquanto pessoal Nos vemos Em outra ocasião